Hoje a H não veio, por um motivo muito justo, muito especial. Hoje nós estamos recebendo a visita do Cosmo, esse cachorro lindo da nossa amiga Daniela Kowalski. Bom, mas nós temos antes de mais nada a vinheta do Dr. Dog. Vamos conferir? Não tem! Tem! É isso, gente. Hoje com a participação do nosso adestrador Daniel Corrêa, a gente vai poder mostrar um pouquinho sobre esse trabalho que vem sendo realizado. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Vera. Maravilha, né? Mais uma vez com o quadro Dr. Dog. Hoje trouxemos a Dani e o Cosmo para mostrar um pouquinho do que é um adestramento avançado. A gente sempre tem mostrado um pouquinho do adestramento básico, que é o junto, senta, deita, fica, aqui não é muito bem. E hoje a Daniela, que participou também conosco da Escola Canina Educão, onde ela participou dos três módulos de adestramento, e tem o adestramento básico, ela fez módulo 1 e módulo 2. Ele faz conta de matemática, ele rola, é maravilha aí para você que está em casa. Algo diferente hoje em adestramento. Um cachorrinho que é equilibrado, além disso também ela participa das etapas de agility, bem bacana no Brasil inteiro. O Cosmo também é agiliteiro, aqueles que conhecem, sabe, então que esse esporte maravilhoso para cão e proprietário. Ele é muito lindo, Dani. Muito obrigada. Ele tem quanto tempo de vida já, o Cosmo? Ele tem quatro anos e alguns meses. E você já tem o adestramento dele? Isso vem acontecendo há quanto tempo já? Ele vem sendo adestrado desde os quatro meses. Ele terminou as vacinas, eu comecei o adestramento com o Daniel. E até hoje, na verdade é uma continuidade. Deita. Fica. Por isso que a Agar não pôde participar do programa hoje, né? Ela não sei se ela ia ficar muito tranquila. Como é que está com a Agar nesse sentido? Nossa, Pitbull, como é que está? Em convívio com os outros animais. Não, está tranquilo. Mas nessa idade, se ela vê outro cãozinho ainda, não adianta você querer impor algo sobre ela por ela ter três mesinhos que ela não tem uma capacidade para suportar. Então, ela ia ficar correndo em volta. De ciúme, né? De tudo. Isso. Então, ela tem que crescer mais um pouquinho para executar alguns comandos que tudo pela sua determinada, o seu tempo, a idade certinha. Olha, gente, o meu tapete é brilhante, mas é cabelo mesmo, do Cosmo? É cabelo. É demais de brilhante. O que você passa, menina? Conta para a Vera. Segredo. Eu não conto, ele não conto. É segredo. Dani, vamos ver, então, como é que está esse... É, eu fiz o adestramento com ele, né? É um, como eu estava falando, é um aprendizado contínuo. É a partir do adestramento que a gente cuida do, vamos dizer, do nosso patrimônio, né? A gente tem que ensinar o cachorro saber o que é dele e o que é nosso. proteger, evitar que seja um sapato destruído, um móvel ruído. Ele nunca ruiu nada, Vera, nunca ruiu nada. Sim, sim. Sempre certinho. O Cosmo começou com três meses, né? Pode passar a mão. É, ele não estranha? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele vira teu amigo. Ai, sério. Ele vira seu amigo com carinho. Ai, lindo, mas lindo. É um dos... Tá, ficar sentadinho, básico, a gente já sabe. Já também... Eu vi ele rodando. O que mais que nós temos aí com o Cosmo? Pode levantar, né? Pode fazer. Bom, daqui a pouco vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, então. A gente volta no próximo quadro para ver o que o Cosmo já aprendeu com a questão do adestramento. É o tempo do intervalo, a gente volta já. Enquanto você vai acompanhando um pouquinho do trabalho que a Dani já realiza com o Cosmo, eu aproveito o meu adestrador aqui e quero saber todas as informações. Não. Quando a gente começa... Ele não vai deixar. Senta. Quando a gente começa o meu trabalho? Quatro meses, como a Dani falou. É legal. A partir da terceira dose da vacina, né? Três mesinhos, tomou a terceira dose. Já pode fazer o trabalho. Já pode executar, né? O adestramento é feito aonde, normalmente? Na casa com o proprietário, né? Na casa com o proprietário. Então, é... Quanto tempo eu preciso de você, do adestrador ali, para me dar essas dicas? 45, 50 minutos, você precisa participar junto na escola. Esse é o grande diferencial da escola, que o proprietário participa junto, porque senão o cachorro não aprende. Você aprende a lidar e depois dá continuidade em casa. Não adianta só na hora do adestrador ter aquele toque, aquela sugestão ali, né? Perfeito. É o que aconteceu com a Dani, né? A Dani, ela sempre procurou fazer algo diferente, né? Continuou o adestramento, fez o módulo 2. Então, hoje, o cachorro é muito mais do que comer ração, fazer xixi no tapete e tomar banho no pet shop. Então, hoje, é uma parceria, hoje, você com o seu cãozinho, né? Queria deixar um lembrete rapidamente, vai ser que o tempo está estourado. Mas, hoje, acho bem bacana. Começa, hoje, o culto nos lares, é um projeto da nossa igreja. Maravilha. E vai começar lá na minha garagem. Olha que maravilha. Então, hoje, vai começar o culto nos lares. Você que quer participar, que tem o senhor no coração aí também, é a rua Dom Pedro, número 566. O telefone pode ser o mesmo para o adestramento. Você já leva o adestrador e também leva o senhor Jesus para a sua casa, dentro do seu lar. Em nome de Jesus, o nosso telefone de contato é o 8804-4876. Um beijão no coração do pastor Saulo, no pastor Marcelo. Hoje, começa um culto maravilhoso lá também. E temos a Dani aí, mostrando um pouquinho do que o seu cachorrinho pode fazer. Muito mais do que simplesmente aí fazer as necessidades no seu tapete, roer o seu móvel. Então, é importante essa questão do adestramento. Não perca a oportunidade. Obrigada, querido. Deus abençoe grandemente. Obrigada, Dani, pela participação. O Cosmos arrasou aqui hoje. Seguindo aí esse convite do nosso amigo Daniel, quero dizer que amanhã acontece a Festa das Águas, também uma grande festa da Igreja Luz da Vida. E vai ter uma grande movimentação na cidade, não se espante. É batizado de milhares de pessoas, que acontece aqui na Barra Sul. Se você puder ver, maravilhoso. Uma grande festa, você vai poder participar. Gente, nosso programa por hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer imensamente a sua companhia, a sua participação. Desejar um ótimo e excelente final de semana. E a gente volta, com a graça de Deus, segunda-feira, ao vivo, a partir de 15 para as duas. E com outras informações na rua, também com o quadro do Dr. Dog. Obrigada, gente. Tchau, povo de casa. Fique com Deus.